Fala galera, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que é muito delicado, onde as pessoas, muitas as pessoas não tem coragem de abrir tal situação ou por vergonha ou por medo, enfim, a gente tem que respeitar a maneira como as pessoas lidam determinadas coisas. Hoje eu vou falar sobre depressão. Não é segredo para ninguém que eu sofri de depressão durante uns anos atrás, há quase 15 anos atrás, e eu não vou esconder de vocês que há 3 meses, de 3 meses para cá eu tive uma queda muito grande de serotonina e dopamina no meu corpo, e isso resultou numa falta de vontade de fazer as coisas, não que eu tenha me trancado num quarto como eu tinha feito no passado, mas eu deixei de fazer muitas coisas, deixei de conquistar muitas coisas, e eu deixei aquele sentimento invadir o meu corpo, eu deixei com que energias ruins entrassem na minha vida. E nesse momento de tristeza, onde eu não estava muito legal, eu peguei um livro para ler e eu vi uma passagem que eu tenho certeza que vai servir demais para a sua vida, você que está vivendo um momento que acredita que seja um momento insolucionável, algo que não tenha para onde você fugir, onde você achar soluções, e você acha assim, você olha para aquela situação e fala assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Existe sim uma solução para tudo. E essa passagem mudou o meu mindset, mudou a minha maneira fixa de pensar sobre as coisas. E ele falava assim, o autor colocava assim, quando você está nervoso e você tem uma crise de gastrite, onde você sente dor? Aqui. Como explicar que tal situação que você viveu na vida te deixou nervoso e afetou diretamente o seu corpo? Aquela gastrite, se ela não for tratada, ela pode virar uma úlcera. E se essa úlcera não for tratada, ela pode virar um câncer. E o câncer, ele tem sim a sua explicação, fator genético, hereditário, algumas coisas externas durante o decorrer da vida que podem causar câncer, mas existe uma coisa que não tem explicação, que é a doença da alma. E quando você canaliza essas energias ruins para dentro de você, você enche o seu corpo de energia ruim, você enche o seu corpo de coisas que não vão somar para a sua vida, com coisas que vão agredir os seus órgãos diretamente, porque quando você sente uma dor na boca do estômago, é um órgão diretamente atingido por um fator externo que está acontecendo na sua vida. Você vai deixar, você vai permitir com que isso entre de verdade na sua vida, você vai permitir com que fatores externos, com que situações que desagradaram você, pessoas que decepcionaram você, você vai canalizar isso, trazer isso para dentro do seu físico, podendo causar um câncer, que a maioria dos médicos, de todos os médicos que eu bati papo até hoje, conversando sobre o assunto, eles me falaram que já viram diversas situações onde o câncer não tinha explicação, que era uma doença da alma, isso é incrível, um médico que é cético falando sobre isso, geralmente os médicos são céticos, falando sobre o assunto dessa maneira, e eu parei para pensar, e eu falei, peraí meu velho, eu vou deixar que isso me invada? Eu vou deixar com que as pessoas que não querem o meu bem, ou que de alguma forma fizeram algo para que eu não cresça, afetar diretamente a minha vida, para que eu gere um câncer dentro de mim, e lá no futuro eu não possa fazer nada, porque hoje você pode fazer, hoje você pode expulsar essa energia ruim de dentro de você, tirar esse lixo de dentro de você, e trazer energias boas para dentro do seu peito, isso você pode fazer agora, nesse momento, ou você vai esperar no futuro criar uma doença, onde você não possa fazer nada, onde você dependa da medicina, onde você dependa da fé, onde você dependa de fatores que não são da sua vontade, é lógico que a fé é muito importante, você não vai abandonar ela jamais, é nela que você vai se apoiar em todos os momentos da sua vida, mas isso depende de você, você quer sair dessa situação de verdade? Esquece esse mindset fixo, abra sua mente, comece a entender que o mundo ele é bom, ele não é ruim como as pessoas falam, ele é um mundo bom, ele se torna ruim a partir do momento que você coloca isso na cabeça, e começa a implementar esse pensamento idiota do mundo, em relação às pessoas, às coisas de que não é bom viver, encare a vida com leveza, levante da cama com vontade, faça acontecer, lá no futuro as pessoas que riram de você vão te aplaudir, lá no futuro as pessoas que não confiaram no seu trabalho, vão olhar e vão querer estar na situação que você está, no patamar que você está, no estágio que você chegou, então meu irmão, a sua mente é capaz de tudo, a sua cabeça é capaz de ir a lugares que você jamais imaginou, você é capaz de conquistar objetivos que você nunca pensou conquistar, mas se você determinar aquilo para a sua vida e colocar assim, eu vou ser feliz, eu vou realizar aquilo, colocar pensamentos positivos, energias positivas, o universo, a fé, tudo vai conspirar a seu favor, então chega de se vitimizar, chega de chorar misérias, você é muito maior do que você imagina e não é maior no físico não, é maior aqui ó, na cabeça, vamos mudar, vamos mudar de verdade, mas não é amanhã não, é agora, é hoje, é a sua hora de vencer, é a sua hora de guerrilhar contra tudo de ruim que está acontecendo na sua vida, porque eu tenho certeza meu irmão, minha irmã, você vai vencer cada obstáculo, porque você é maior que tudo, estamos combinado? A partir de hoje? A partir de agora? Vamos fazer um trato? Escreve agora aí ó, no seu caderninho, no papel, em qualquer coisa que você tenha por perto, a minha vida muda agora, porque eu não vou deixar que nada interfira na minha felicidade, que nada atrapalhe os meus sonhos, eu vou construir pontes ao invés de construir muros, e é isso que você vai fazer na sua vida hoje, sabe por quê? Porque eu acredito em você de verdade, eu acredito que você é capaz de mudar toda e qualquer situação, mete bronca meu irmão, mete bronca minha irmã, prova para você que você é capaz, seja feliz, mas seja feliz na plenitude, e para ser feliz na plenitude, você tem que se jogar de corpo e alma em tudo que você decidiu fazer na sua vida, não importa o que seja, por menor que seja, tem que ser de corpo e alma, por maior que seja, tem que ser de corpo e alma, se joga, se entrega, sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que você vai ser feliz e realizado no futuro, não muito longe, e isso depende do hoje, do agora, de você levantar e fazer acontecer, e eu acredito em você.